Olha só, marca a opção que apresenta um par de substâncias isomorfas. What the hell is isomorfo? Isomorfo é que tem formas, ou, entenda aqui, estruturas iguais. Beleza, então vamos ver caso a caso aqui, tá? Primeiro, grafite e diamante. O grafite, pessoal, ele é um cara interessante. Ele tem estrutura hexagonal, lamelar. Acabei fazendo um... E grandinho demais. Então tá bom. Então tem uma camada plana aqui. E aqui... Eu tenho outra camada... ...igualmente plana. Tá horrível esse meu grafite, né? Vou combinar. Enfim, a grande questão que eu quero que vocês compreendam é que, nesse caso, acontece a interação aqui de uma folha de grafite com outra folha de grafite. De maneira fraca. Por quê? O grafite tem uma estrutura lamelar, hexagonal lamelar. Ou seja, são hexágonos que são dispostos em camadas sobrepostas. Tá? Então esse aqui é o grafite. Já o diamante, ele tem lá carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. E assim vai, de forma a construir uma estrutura totalmente tetraédrica. Então esse aqui vai, cria uma rede quase que infinita, tá? Então esse aqui é o diamante. Que é tetraédrico. Então eles não são isomórfos. Eles são todos formados por carbono, tá? Só que a estrutura, a morfologia, a forma estrutural deles é totalmente diferente. KGB, oxigênio e ozônio. Também. O oxigênio, ele é uma molécula linear. O ozônio é angular e levemente polar. O óxido A2 é linear, levemente e totalmente apolar. Então, fora polaridade, até esquece polaridade, mas eles estão estruturalmente diferentes. Então não tem como falar que é a mesma coisa, tá? Cloreto de sódio e cloreto de potássio. Ó, cloreto de sódio e acacia helera aqui, ó. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Se eu não disser quem é quem, quer ver? Eu só boto aqui positivo. E o verdinho. Negativo. Negativo é maior, né? Negativo. Eu boto positivo. Negativo. Negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Se eu não falo quem é quem, você não consegue distinguir se é o cloreto de potássio ou se é o cloreto de sódio. Então, esses caras são isomorfos. Isso aqui pode ser NaCl ou KCl. Beleza? Então, isso aqui está certo. Vamos só conferir os outros, né? D. SO2, que é o dióxido de enxofre. E trióxido de enxofre. São totalmente distintos. Um é angular até o trigonal plano. Então, não tem estrutura igual. Por último, o E. Monóxido de chumbo e dióxido de chumbo. O monóxido de chumbo vai ter uma estrutura. Os dois são iônicos, tá? Eu vou ter. Não vou desenhar precisamente, mas o monóxido de chumbo tem um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. E o dióxido de chumbo tem dois negativos para um positivo. Então, formar algo desse tipo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza. Então, aqui eu vou ter o dobro de estruturas positivas para estruturas negativas para estruturas positivas. Então, um é o PbO2 e o outro é o PbO. Então, não faz sentido também nem a D, nem a E. Só que eu não tenho uma proporção igual e carga igual, eu vou ter isomorfia nesse caso. Ou então, geometria igual, né? Então, o meu amigo C é a resposta correta. Deixa eu ver aqui. Resposta correta aqui da número oito do IT. Beleza? Então, é só olhar a forma estrutural dos caras. E aí Tchau.